Oi, meus amores! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina de cuidados diária porque agora essa blogueira de vocês resolveu se cuidar. E pasmem, mas nesse dia tava tão quente que eu só conseguia fazer esse vídeo de cropped porque era o que me cabia nessa manhã bem quente. Eu já começo, gente, lavando meu rosto. Claro, primeiro eu escovei meu bafão, né? E aí depois que eu lavo meu rosto, eu venho com essa vitamina C bem chique porque a gente não quer ter aquela cara enrugada com 26 anos. Espalho delicadamente, como vocês podem ver. Espero secar e aí eu venho com o meu protetor solar. Esse que eu uso é o fator 60. E aí, me digam, gente, eu uso a regrinha dos três dedos, tá? Pra ser a quantidade correta de protetor solar que nós devemos passar diariamente. E aí, meus amores, vocês praticam o autocuidado? O que vocês fazem pra cuidar da pele de vocês? Me conta aqui nos comentários.